Olá pessoal, estou aqui na sede da Tishman Spire, aqui em Nova Iorque, um dos maiores investidores imobiliários do mundo. E aqui ao meu lado o Robert Spire, que é o presidente desta companhia, que nos recebeu aqui. Nós fizemos uma exposição sobre todo o nosso programa de privatização que vamos fazer em São Paulo, assim como de concessões e de PPPs. E certamente a Tishman será um dos investidores, já que está em São Paulo há 22 anos fazendo investimentos. Rob, thank you so much, very kindly, we just had a very good meeting. Thank you, we've been in São Paulo for 22 years, but I know with you in charge, the city's best days are ahead of it, and we look forward to much more successful investing. Thank you so much. Thank you. Thank you. And, agora acelerando juntos, do you know this, this sign? No, but I like it. Former. São Paulo, city of the world. A city that is positive.